Uma estátua do jogador de futebol português, Cristiano Ronaldo, causou alvoroço no estado de Goa, no sul da Índia. Os moradores acusam as autoridades de insensibilidade por homenagear um astro do esporte da antiga potência colonial. Vários manifestantes com bandeiras pretas se reuniram no local depois que a estátua foi inaugurada esta semana na cidade de Kalanguti. Os manifestantes expressaram insatisfação pelo fato de as autoridades terem ignorado as estrelas do esporte indiano e terem escolhido um jogador de Portugal, país do qual Goa se tornou independente em 1961. Goa é conhecida por seu cenário de futebol, então talvez devessem realmente ter colocado um indiano, talvez não alguém do estado, mas sim do país. Talvez como Sunil Shetri, Baishung, acho esses caras muito legais. Deveriam ter colocado a estátua de um jogador de futebol indiano em vez dele, só para diversificar o jogo. Já as autoridades defenderam a escolha do astro português. Não encontramos ninguém adequado além de Ronaldo, porque ele representa uma pessoa de uma origem inferior que subiu e alcançou o estrelato. A história dele é uma inspiração. Há muitos outros heróis do esporte na Índia. Todos eles vieram de baixo. É assim que poderíamos nos conectar com Ronaldo, futebol e nossa própria vida aqui na Índia. A maior parte da Índia atual conquistou a independência em 1947. Por outro lado, Goa, após um conflito armado com o poder colonial português, tornou-se um território autônomo administrado pelo governo federal indiano em 1961 e foi admitido como um estado pleno da Índia em 1987. Goa, 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 goa